Há um novo líder de cura. Um novo líder de cura. Fala-o se você vê-o. Cheguei. Ah tá maluco porra. Vai ficar bagulha de smoke amor. O moleque acha que vai escondendo da smoke. Caralho! Caralho! Tem mais gente aqui! Tá maluco porra, vai matar meu brother? Desse jeito? Toma rapa! E falta mais gente, falta mais gente. Ou não. Tô relando chute. Não, isso daqui ele morreu direto. Acho que não. Finalizou na granada, não foi não? É, finalizou na granada. Na granada ele morre direto, mas o pessoal depois tá por aqui. Também explodiu o maluco. O maluco ligou? Acho que ouvi, tá vendo. Tem escudo. Reloadando. 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 A granada. Insta, insta. Aí porra, GG time, isso aí. Gosto disso, carregadinha de leve. Não muito pesada, de leve. Só de leve em, só pra lembrar que tá aí. Só de leve em, porra é. Deixa um carregado de leve estendido aí. Também tá querendo, né? Leve estendido. Tem aqui, porra. Nesse loot aqui tem. Azulzinho. Usando a máquina. Um segundo. Achei a água. Tá tudo bem o bagulho da comida? Tá. Tá. Ué? Quando ele sai pra entrega, ele liga. Aí, fala pra ele ligar pro... Meu nome. Bireta. 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 Recharging machines. Helmock ou a VK-47? VK-47. A Hemlock é... É? Ela é Burst. Ah, ela é DMR. Não, ela é 2 mesmo. Ah, isso aqui é bra... Caralho! Isso aqui é a bandidagem velha da favela. Tem que pegar a carabina, a R-301 ou a R-301. Ah, é munição de energia aqui. Caralho! Tira o JNP em mim. Caralho! Daí de cima, mano. Renata, é onde? Doze? WTF? Chegando, tava longe. Cornapp? Foi, Renata. Vai em cima. Tá magoado. Só de fire, só de fire. Tá miado. Lá de cima, no topo? Na montanha? Sim, lá no topo. Tá muito miado, mano. Tô molhando. Pulou, 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 pulou. Ah, tem mais chegando pras costas. Merda. Tô agarrado. Caralho, tomei na granada aqui. Caralho, o outro da granada. Aí morreu. Vou correr aqui, rapaziada. Olha lá, rapidão. Tem um solo aí. Vem lá. Vem lá. Em cima. 2 squads, velho, eu fudeu. Dá o recol, já tá sentindo. Caraca, encosta, tem a porra toda. Ah, despeia, despeia, despeia legal. Valgou assim, despeia. Vai pro primeiro, vai pro primeiro. Esporta aí, esporta aí, por onde vai, esporta aí, por onde vai. Aqui, vem pra cá, vem pra cá. Consigo, só precisando. Tem um por aqui por baixo, tem um por aqui por baixo. Tá em cima, tá em cima. Tem um chato na granada, mano. Caralho, era... Deitei um ali, deitei um ali, socorro. Atrás de vocês, mano. Espotado ali, eu espotei, deitei um, tem mais outro. Tá indo você, tá indo você. Pois é, vou ter que ralar. Tudo bem. Tem que ralar, tem que ralar. Tem que ralar. Não tem que ralar. Quase morro. Boa porra, tá maluco. Mais um, mais um. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ué, what? Caiu. É, é logo, tá mano. Ei, todos os lados, todos os lados. Todos os lados, você ouviu? Tá sem colete, tá sem colete. Tomou três de wingman. Tá mal, tá mal. Bora, 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 bora. Bora, 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 deixa relar não, deixa relar não. Deixa relar não. Deixa relar não. Tá relando. Correu, correu. Correu, correu. Correu pra cá, correu pra cá. Correu pra cá, correu pra cá. Tira nas costas ainda, véi. Caralho, bora voltar aí também. Meteu o pé, fi. Não, ele tá por aqui, mano. Aí, ó, me atirou, me atirou. Caiu. Boa, CH. Tem lá com o Dark, mano. Volta, chega pra cá, Dark. Chega pra cá, Dark. Mano, calma aí disso. Chega pra cá, Dark. Caralho, mano. Puxando, puxando. Guiado, mano. Ele levou, Dark. Ele levou um pouco. Vai, vai. Saiu. Dentro da casa, dentro da casa. Meu amor, tomando a granada. Ele tá em choque. Dei a volta na casa, tô aqui dentro. Segura, 5 segundos. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Boa. Caralho. Caralho. Que foi isso? Jogamos muito. Cara, ainda bem que eu tô filmando essa porra, viado. Caralho. 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 Caralho.